Nesse vídeo eu vou mostrar o PC Gamer completo, mais barato da Pichal, pra rodar vários e vários jogos, e é exatamente esse que tá aqui comigo hoje. E o melhor de tudo é que ele é o setup completo, com monitor, kit de periféricos e o PC já montado. E já já eu vou mostrar o anúncio dele que vem com tudo junto, pra gente ver a configuração completa e também quanto que ele custa. Mas esse vídeo vai ser o mais completo desse PC aqui, e além de eu mostrar ele completo e montado, vou pegar todos os itens dele separado lá na Pichal, peça por peça passando por todos os detalhes de cada item que o PC acompanha, inclusive o kit de periféricos e o monitor, pra você que quer usar essa configuração como referência pra montar o seu. Se for o caso é claro de você querer pegar o PC peça por peça desmontado, em vez de o PC já montado e completo como eu tenho aqui. Mas o que realmente importa é o desempenho do PC, então é óbvio que no final do vídeo eu vou fazer testes em jogos nele. Eu reservei alguns jogos aqui pra gente fazer os testes e ver como que ele se comporta. Mas então chega de enrolação e vamos olhar todos os itens desse PC peça por peça, depois eu mostro ele já montado, o anúncio que vem com tudo junto. E logo em seguida a gente vai pros testes em jogos, então vem comigo, bora lá. E bora lá então, primeiro olha a configuração completa desse PC, eu já reservei todos os itens aqui no site da Pichal, e vamos lá agora ver quais que são então. Aí um detalhe muito importante antes de tudo, esse PC que eu tenho aqui comigo, exatamente esse, eu comprei ele já completo e montado. E logo mais eu vou mostrar exatamente o anúncio que eu peguei ele, mas primeiro a gente vai olhar cada item aqui detalhado peça por peça, beleza? Então vamos começar aqui com o primeiro item. E a primeira peça que eu vou mostrar desse PC vai ser o item mais importante aqui dele, que é o que vai definir o desempenho que ele vai entregar nos jogos, que é exatamente esse que tá aqui na minha mão, o processador. E ele é o Ryzen 5 4600G, um dos processadores atualmente mais vendidos de todos. E o grande motivo deles vocês podem ver aí na tela, hoje ele tá sendo vendido na faixa de 600 reais. E além desse preço muito atraente, o desempenho dele também é muito bom. Logo mais eu vou mostrar alguns jogos que eu reservei pra fazer de testes nesse processador, e vocês vão ver que o desempenho dele realmente é de se surpreender. E sinceramente, na minha opinião, e vendo um geral de processadores do mercado atualmente, eu acredito que esse daqui seja uma das melhores opções pra comprar hoje mais barato. Só pra nível de curiosidade, se você não sabe, esse G que termina aqui no final do 4600G, é por conta que esse processador já tem uma placa de vídeo integrada que se chama Vega 7. E é exatamente por ela que a gente já vai conseguir rodar vários e vários jogos com esse PC aqui. Mas fica tranquilo que se mais pra frente você quiser fazer um upgrade, por exemplo, de placa de vídeo, como essa que eu tenho aqui na minha mão, você consegue fazer sem problema nenhum, porque se você coloca uma placa de vídeo dessa nesse processador, a placa de vídeo integrada ela desativa e começa a funcionar aqui a dedicada. E logo mais eu vou mostrar qual que é essa placa de vídeo que eu tenho aqui, que inclusive eu recomendo muito pra colocar nessa configuração aqui em futuros upgrades. Então fica aí pra ver. E passando agora pro próximo item do PC, na verdade ele complementa aqui o primeiro, inclusive vem dentro da caixa do processador, que é o Cooler Box. O Cooler Box é o cooler que faz a refrigeração do processador, inclusive eu tenho um fechado aqui, vou mostrar pra vocês agora como é que ele vem aqui dentro da caixa. E mesmo ele vindo aqui junto com o processador, ele não é um cooler ruim, inclusive é um cooler muito bom. E como a ideia desse nosso PC ser um PC mais barato, um PC mais em conta, então inicialmente se for o caso de você montar o PC peça por peça, esse cooler aqui já tá de bom tamanho, não precisa mais do que isso. Inclusive é o mesmo cooler que acompanha aqui junto no PC montado. Então de início não precisa gastar mais nada, esse aqui que vem junto na caixa já tá muito bom. E passando agora pro próximo item do PC vai ser a placa-mãe, que é exatamente essa que tá aqui na tela. Essa é uma placa da própria Mancer, que é a marca da Pichal, e é o modelo B450M. Que entre as placas-mães compatíveis com esse processador, esse modelo aqui, junto com a A320, é uma das mais básicas. Mas não é porque ela é a mais básica, a mais barata, que ela não vai suportar futuros upgrades, ela suporta sim. Inclusive eu já coloquei essa placa de vídeo aqui nesse PC pra ver como que ele se comportava, e rodou tranquilo, sem problema nenhum. Então pode ficar de boa que essa placa-mãe aqui, ela suporta essa configuração e também futuros upgrades. A única coisa que eu acho que ela poderia ter, que esse modelo mais básico aqui não tem, é a entrada M.2. Pra você que não sabe, eu vou deixar uns takes passando aí na tela pra vocês verem o que é uma entrada M.2, mas é principalmente pra colocar SSDs mais rápidos, SSDs NVMe, por exemplo. Mas quando eu chegar lá na parte do SSD que eu coloquei nesse PC, eu falo um pouquinho mais sobre isso aqui. Ah, e olha só, eu não falo muito as especificações detalhadas de cada item, porque eu sei que muita gente não entende e acaba ficando uma coisa meio chata de assistir. Então eu dou uma resumida geral em cada um dos itens pro pessoal que é mais leigo entender. Mas se for o caso de você querer olhar um pouquinho mais os detalhes de cada item, eu vou deixar todos os links aqui que eu tô mostrando aqui embaixo na descrição. Vai tá tudo bem organizadinho junto com o PC completo e montado, que logo mais eu vou mostrar, e cada link de cada item que eu tô mostrando aqui, beleza? Bom, falado isso, vamos lá agora pro próximo item do PC, que vai ser a memória RAM. Que vai ser exatamente essa que tá aqui na tela, mas nesse anúncio é somente uma memória. Já o meu PC, ele veio com dois pentes desse daqui, totalizando 16, já que é cada uma de 8 GB. E tem a velocidade de 3.200 MHz, que é o que suporta nativamente esse processador aqui que a gente tá usando. Então é só bom lembrar que na somatória final, o preço da memória aqui vai tá duplicado, porque são dois pentes desse daqui, beleza? E passando agora pro próximo item do PC, vai ser o armazenamento dele, é onde a gente vai salvar os jogos, salvar os arquivos, as fotos, os vídeos. E vai ser exatamente esse que tá aqui na tela, um SSD modelo SATA de 480 GB. E como eu tinha falado antes pra vocês lá na placa-mãe, ela não tem entrada M.2, então nesse caso, vai ter que colocar o modelo SATA. Pra você que não sabe o que é um SSD M.2, eu vou deixar uns takes passando aí na tela. E os mais famosos deles são os NVMe's, que em diferença aqui com o SATA, que é o SSD que tem nesse PC, é a velocidade. Os dois funcionam pra mesma coisa, eles têm o mesmo propósito, só que um é muito mais rápido do que o outro. Mas falando em questão de performance, mais voltado pro FPS, não vai mudar nada você colocando NVMe ou você colocando SATA. E como a proposta desse nosso PC é ser um PC mais barato, e esse modelo SATA também é um SSD mais barato, então pra essa configuração, o que se adequa melhor é esse daqui, exatamente esse que tá aqui na tela. Passando agora pra próxima peça aqui do PC, que vai ser o item que vai mandar energia pras outras peças, vai ser a fonte, exatamente essa que tá aqui na tela, de 500 watts. E esse PC, ele já acompanha uma fonte de boa qualidade, sobrando energia, inclusive tem o selo de 80 plus bronze, que certifica que tem uma boa eficiência a fonte. Também ela já tem PFC ativo, que é o bivolt, então você pode ligar tanto no 220 quanto no 110. Resumindo, em qualquer lugar aí do planeta, vai ligar essa fonte sem problema nenhum. Mas o grande motivo de eles mandarem uma fonte de 500 watts, que vai ser mais do que o suficiente pra esse PC aqui, é pra gente fazer futuros upgrades, como por exemplo, uma placa de vídeo. Então chegou a hora de eu recomendar algumas placas de vídeo, que eu acho que são excelentes pra colocar nessa configuração. Então se liga só, vou abrir algumas opções aqui na tela. E a primeira placa de vídeo que eu mais indico pra colocar nessa configuração, vai ser exatamente essa que tá aqui na tela. Uma placa de vídeo na faixa de mil reais, bem custo-benefício, que é RX 5500 XT. Eu já testei essa placa de vídeo, ela tem um desempenho muito bom, e em combinação com essa configuração aqui, vai rodar de tudo, tranquilo, tranquilo. E lembrando que ele não vem com essa placa de vídeo, eu só tô dando uma recomendação pra futuros upgrades, se você quiser fazer. E a melhor opção que eu indico atualmente, mais custo-benefício lá dentro do site da Pichal, é essa daqui. E além dessa que eu acabei de mostrar, tem várias e várias outras opções aí, que a gente poderia colocar nessa configuração, por exemplo, essa que eu tenho aqui em casa hoje. Só que pra não estender muito o vídeo aqui, eu não vou ficar falando uma por uma, porque senão ia o vídeo inteiro só falando disso. E pensando exatamente nisso, eu reuni várias opções de placa de vídeo, e tô mandando agora lá no meu grupo do Telegram. Pra você que não sabe, aqui no canal a gente tem um grupo exclusivo do Telegram, que todos os dias eu mando várias e várias e várias ofertas. E além dessas placas de vídeo, eu também mando várias e várias outras promoções, com preço que realmente vale muito a pena. Então se você tá querendo montar o seu PC Gamer peça por peça, ou se você quer comprar o PC já montado, completo, com tudo junto, esse é um dos melhores grupos que você pode estar. E mesmo que você não queira entrar, você consegue olhar lá as coisas que eu mandei. Então mesmo de curioso, entra no link aí pra dar uma olhadinha. Bom, e voltando agora pros itens do PC, tá quase finalizando, vamos falar aqui, ó, do gabinete. Que na minha opinião é o item mais bonito aqui do setup, já que ele acompanha três fãs RGBs na parte da frente. E essas fãs que ele acompanha aqui, ajuda bastante na ventilação do PC, e também ajuda no desempenho dele, já que ele fica mais geladinho. E pro setup ficar mais bonito com ele, ele vem com um vidro na lateral, que é exatamente esse daqui. Mas pra não ficar refletindo aqui, enquanto eu gravo, eu tirei ele, né? Só pra mostrar aqui pra vocês. Ah, e também ele enche de dedo, né? Mas é bom deixar pra não ficar entrando poeira dentro do PC. E a configuração do PC, todos os itens aqui dele a gente acabou de ver, e vamos passar agora pro monitor e o kit de periféricos. Começando com o monitor, exatamente esse que tá aqui na tela, o monitor da Manser, que é da própria marca da Pichal. O nome dele é Horizon Z21, que também é de 21,5 polegadas. Ele tem um painel VA, que é um painel um pouco mais básico, mais de entrada. E ele é Full HD com 75 Hz e 1 milissegundo. Perfeito aí pra quem quer jogar. E por tudo isso que ele acompanha, e pelo valor que ele é cobrado aqui, é uma das melhores opções atualmente no mercado. Pelo menos é o que eu acho. Vamos lá pro último item agora, pra finalizar o setup do PC peça por peça completo, que vai ser os periféricos. Exatamente esses daqui que eu tô usando aqui, ó. E esses são periféricos da Manser também, vocês puderam notar que a maioria dos itens são da Manser. Por isso que a Pichal consegue colocar um preço tão reduzido nesse setup completo, por conta de que a maioria das peças são da marca deles. E falando desse kit, pela qualidade dos itens que ele entrega, e o valor dele realmente me surpreendeu bastante. Principalmente o headset e também o mouse, são os itens que eu achei mais legais aqui do kit. E visto a configuração completa do PC peça por peça, vamos lá fazer a somatória de todos os itens, pra ver quanto é que fica o valor final. Já coloquei todos eles aqui dentro do carrinho, e a soma final ficou pelo valor de 2.530,90. E esse é o valor somente das peças, então não tem o frete, não tem a montagem, e muito menos a instalação do Windows. Então se você quiser o PC já montado e pronto pra jogar, você vai ter que gastar um pouquinho mais com essas três coisinhas aqui, ou pegar uma outra opção muito melhor, que já vem com tudo montado e pronto pra jogar, que é nesse anúncio aqui. E logo de cara você pode estar estranhando, porque esse anúncio não é dentro do site da Pichal, e sim no Mercado Livre. Mas se a gente descer um pouquinho mais aqui pra baixo, a gente já consegue ver que é uma loja oficial da Pichal, só que dentro do Mercado Livre. E esse aqui é exatamente o anúncio que eu comprei, esse meu PC, que ele já vem montado, com o Windows instalado e pronto pra usar. Só ligar ele na tomada, instalar os jogos e sair jogando. Então fica muito mais fácil pra você que não quer se estressar com montagem, e já quer ter o PC pronto pra usar, sem ter que ir atrás de cada pecinha. E bom, vocês devem estar se perguntando por que esse PC está dentro do Mercado Livre, e não dentro da Pichal. E a explicação é muito simples, a Pichal é uma loja menor do que o Mercado Livre. Então eles selecionam algumas configurações e alguns PCs, como por exemplo essa daqui, pra colocar dentro do Mercado Livre, e ter uma visibilidade maior. Já que hoje o Mercado Livre é uma das maiores empresas da América Latina de e-commerce. E exatamente por isso eles conseguem atrair muito mais gente, e esse PC completo, com esse valor, só tem aqui nesse link. Na parte de configuração, ele tem a mesma configuração do PC peça por peça, que eu acabei de mostrar todos os detalhes pra vocês. Tudo, tudo é a mesma coisa, vocês podem até descer um pouquinho mais aqui embaixo na descrição, e ver todos os detalhes que ele acompanha, vocês vão ver que são os mesmos itens que eu mostrei no peça por peça, que também é o que eu tenho aqui em casa hoje. Aí uma coisa muito importante sobre esse PC, se você comprar ele montado, já completo, eles mandam com um certificado de qualidade, que eles mesmos fazem lá na Pichal. Então eles vão montar o PC tudo certinho, e vão abrir alguns programas que medem a performance dele, e colocar num papelzinho, e te mandar esse certificado, pra você ter uma ideia de qual que é a performance que ele entrega em alguns programas. E como é na própria loja da Pichal, e é dentro do Mercado Livre, então dá um nível a mais de segurança ali, se você quiser comprar esse PC, e tá com algum medo. Mas eu posso garantir pra vocês que eu comprei, e chegou tudo 100% pra mim, e eu sei também de muita gente que comprou, e me mandou lá no Instagram fotos, vídeos mostrando como é que tava funcionando o PC. Beleza, então pessoal, visto todos os detalhes desse PC, PC montado, peça por peça, todos os valores, agora eu vou pegar aqui o meu celular, vou abrir a câmera dele aqui, e vou mostrar um pouquinho mais nos detalhes desse PC. Passando a parte interna dele, monitor, periféricos e tudo mais, pra vocês darem uma olhadinha um pouquinho mais nos detalhes aqui de cada item, beleza? Então vem comigo. Bom, então esse daqui é um setup completo, ele já tá ligado, todo funcionando perfeitinho. Já instalei os jogos, e logo, logo eu vou fazer os testes aqui, pra gente ver o desempenho dele. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha bem rapidinho em cada detalhe aqui do setup. Começando então com o PC, essa daqui é a parte de fora dele, é o gabinete, que já acompanha essas três fãs em RGB, como eu tinha comentado antes. Infelizmente, não tem como mudar a cor dessas fãs, elas são RGB formato Rainbow, mas mesmo se desse pra mudar, eu ainda deixaria nesse modo de cores, que na minha opinião é a mais bonita. E passando pra parte interna aqui do PC, tudo já funcionando perfeitinho, a placa-mã ali na parte de baixo, processador, o cooler box, e as memórias RAM aqui, ó, em dual channel também. E mesmo sendo uma configuração mais de entrada, uma configuração mais barata, ainda tem bastante espaço pra futuros upgrades. Então mesmo se eu quiser colocar, por exemplo, uma placa de vídeo, esse modelo que eu tenho aqui é uma 3060, dá pra ver que cabe perfeitamente, ainda sobra espaço, se for o caso de você colocar um watercooler de três fãs na parte da frente. E um último detalhe, pra finalizar aqui a parte do PC, tem esse compartimento pra colocar a fonte, organizar os cabos. Eu não sei exatamente o nome disso, mas daqui pra frente eu só vou comprar gabinetes que tenham esse compartimento aí. Porque além da fonte ficar bem mais discreta, aqui embaixo também não aparece nenhum desses cabos que a gente não utiliza. Visto então os detalhes aqui do PC, vamos passar pro lado rapidinho, que tem o monitor, que particularmente eu gostei muito dele, mas um detalhe que eu percebi é que ele tem a cor um pouquinho lavada. Mas eu acredito que mexendo ali nas configurações, de repente baixando um pouquinho o brilho, ele já melhora bastante. E pra finalizar os detalhes do setup completo, tem os periféricos aqui embaixo. Que sim, são periféricos básicos, mas pra vir com essa configuração aqui completa, já tá de bom tamanho. E o melhor de tudo é que pra quem gosta de combinar as marcas no PC, esse setup aqui é perfeito, porque todos os itens é da Mancer. Kit de periféricos Mancer, tem aqui também o monitor Mancer, tem o gabinete da Mancer, as fãs também são da Mancer, que já acompanha aqui o gabinete, a placa-mãe também é da Mancer, as memórias USB também são da Mancer, na verdade o setup completo praticamente é da Mancer, menos o processador. Vamos ver se mais daqui a alguns anos, já sai um processador da Mancer também. Geralzão nos detalhes do setup visto, agora vamos lá pra o que importa, que é os testes em jogos. Vamos ver se realmente vale a pena comprar esse PC aqui pra jogar, eu vou testar alguns jogos aí bem conhecidos por vocês, então se liga só. E os jogos que eu vou testar aqui nesse PC são os jogos que eu sempre testo aqui no canal, que são principalmente três, inclusive eles estão aqui no cantinho, que são o GTRP, o FC24 e o Quad Warzone. Ótimos jogos pra gente testar esse PC e ver o desempenho que ele entrega, e eu sempre trago os mesmos jogos aqui, pra vocês fazerem comparações com os PCs que eu monto aqui no canal. Como por exemplo, esse PC tem uma placa de vídeo integrada, mas um PC gamer com placa de vídeo dedicada vai dar um outro tipo de performance. E é exatamente por isso que eu trago nos mesmos jogos, pra fazer uma comparação de performance entre eles, se você tá em dúvida em qual pegar. Mas enfim, sem mais enrolação, agora eu vou focar aqui bem na tela do PC, pra gente ver os testes. Bora lá! E o primeiro jogo que eu vou abrir aqui vai ser o GTRP, e lembrando que é mais pra gente ter uma noção de como que esse PC aqui roda o jogo, porque depende muito de servidor pra servidor que você entrar. Esse servidor que eu entrei aqui é o Foguete PVP, e eu gosto de entrar nele porque tem vários modos diferentes que eu posso testar aqui com vocês. Além de também ele ser mundo aberto, então eu consigo fazer o que eu quiser aqui no mapa. Ah, e também eu vou gravar direto assim com a câmera no monitor, pra não ter nenhuma perca de frames. Porque se eu for capturar aqui com o Windows, vai ter uma perca ou outra de frames, e eu não quero que aconteça isso. É pra realmente entregar a mesma performance, se fosse o caso de você estar jogando aí na sua casa. Bom, e antes de tudo eu vou mostrar quais que são os gráficos que eu tô rodando aqui, vou dar uma passadinha rápida, qualquer coisa é só pausar a tela. Mas tá praticamente com tudo no normal, como vocês podem ver aí, com a resolução em Full HD, 1920x1080, que vai ser a resolução que eu vou jogar todos os jogos aqui. O interessante é que a gente vê aqui em cima a memória de vídeo, que tá usando somente 1.200 MB de 7.800 MB disponível. Então dá ainda pra gente aumentar esses gráficos, dá pra deixar o jogo mais bonito, mas eu deixei aqui no normal só pra gente ver o desempenho que ele entrega, o desempenho máximo que ele vai entregar. Bom, voltando aqui, então eu já vou deixar também os gráficos passando aqui na tela. Eu uso um próprio programa do Windows pra conseguir acompanhar os gráficos e já tá batendo aí, ó, 77 frames. O que pra um PC completo com uma placa de vídeo integrada já tá muito bom. Mas enfim, vamos dar uma voltinha rápida aqui pelo mapa. Eu vou selecionar essa última opção aqui, que é o Corrida de Carro, que eu consigo, por exemplo, pegar um carrinho pra eu dar uma volta pela cidade. Então nessa parte do mapa aqui, é a parte norte do mapa, até vou abrir aqui pra vocês verem. Olha só, então eu tô bem aqui em cima na parte norte do mapa. Mas exatamente nessa parte é onde tem mais vegetação. Como vocês podem ver, tem bastante grama aqui, bastante árvore. Por isso acaba tendo bastante textura e pesando um pouquinho mais que, por exemplo, se a gente fosse lá na cidade. Mas como é muito longe, eu ia até lá pra gente fazer uma comparação. Eu vou mostrar aqui nessa parte onde vai pesar mais, que vocês já vão ter uma noção muito boa de como que vai rodar o jogo. Bom, e nessa parte onde tem essa graminha aqui, tá mantendo na faixa de 50, 60, 70 frames. E aqui ele pesa bastante, porque tem que carregar aqui os fragmentos que tá saindo atrás do pneu aqui enquanto eu ando. Também tem que carregar toda a textura que tem aqui por volta, em arbusto, em árvore e tudo mais. E mesmo esse jogo tendo mais de 10 anos, ele ainda continua muito bonito, mesmo aqui com os gráficos no normal. Imagina se a gente aumentar, daí sim vai ficar top demais. Bora lá então pro próximo teste, que vai ser no FC24. Eu vou selecionar uma partida rápida e assim que começar, eu volto aqui. Partida então começando, mas antes disso, vamos dar uma olhadinha rápida aqui nos gráficos que eu tô rodando o jogo. E qualquer coisa é só pausar a tela, mas a princípio eu estou rodando aqui com tudo no mais baixo possível. Como vocês podem ver aí. Quadros então já estão na tela e vamos voltar aqui pra começar a partida e bora lá. Vou segurar a bola um pouquinho aqui na parte de trás pra gente ver como é que vai manter a taxa de frames. Mas a princípio tá mantendo aí acima de 50 frames, o que tá muito bom até agora. Eu vou tentar fazer algum golzinho aqui só pra gente representar e ver como é que fica a parte da comemoração. Bora lá. Já peguei a bola aqui então, passei pro meio, passei de novo, vou entrar aqui e vou chutar. E é gol. Certeza. Golaço! Top, top demais. Vamos ver como é que fica a parte da comemoração aqui. O que eu percebo, até mesmo em outras configurações que eu montei aqui, é que pelo menos aqui no FC24, sempre que dá essas partes de replay ou carregamento do jogo, ele baixa bastante os quadros. Como a gente pode ver, por exemplo, agora na comemoração, não tá travando, mas tá ali por 28, 27, 30 frames. Mas assim que volta aqui pra partida, ele já começa a subir de novo, lá pra 50 que tá rodando aqui o jogo. Então na parte aqui da gameplay, onde a gente tá jogando, não tem problema, você não vai perceber nenhum tipo de travamento. Mas na parte onde tem o carregamento ali, a cutscene do jogo, aí ele dá uma travadinha, mas não importa porque a gente não tá jogando, a gente não vai precisar realmente que o jogo esteja fluido naquela parte ali. Não sei se é algo da otimização do jogo, alguma coisa assim, mas ele fica dessa forma aí. E bora então pro próximo jogo, que vai ser no Warzone, um dos jogos mais bonitos aqui, desses três que eu vou testar, pelo menos na minha opinião. E bora lá, vou selecionar uma partida, e assim que começar, eu volto aqui. Partida então começando, e bora lá pro lado do avião aqui, vamos ver como é que vai se comportar, aqui no Code Warzone, esse PC. Então já vou pular aqui, e enquanto a gente vai pousando, eu vou mostrar pra vocês, os gráficos que eu tô rodando aqui o jogo. E na qualidade, eu deixei a pré-definição no mínimo, mas a princípio eu tô rodando assim, qualquer coisa é só pausar a tela, pra vocês verem aí, e vamos voltar aqui pro game, e já vou deixar também, passando os gráficos aqui na tela, pra gente conseguir acompanhar. Bom, nessa parte que a gente tá pousando, é onde pesa mais, porque acaba carregando o mapa inteiro, mas assim que a gente chegar próximo aqui ao solo, assim que a gente pousar, já vai começar a aumentar os frames, como vocês podem ver aí na tela. Então de 30 a 33 que tava antes, agora já aumentou aqui pra 50, e isso que não tá com os gráficos no mais baixo possível, como vocês podem ver, ainda tá com os gráficos bem bonitos. Bom, jogando aqui por um tempinho, encontrei um lugar bem legal pra mostrar, e inclusive subiu bastante os frames aqui, olha só, agora tá 75, exatamente porque aqui é um lugar fechado, um lugar que não tem muitas informações pra carregar, não tem tanta textura, então acaba aumentando mais do que se a gente for lá pra fora, onde tem o céu, tem o mapa aberto, tem também as texturas aqui, ó, das árvores, dos matos e tudo mais, aí acaba baixando um pouquinho, aí vai lá pra 60, 59, 50, 57, por aí, por essa média. O legal também é que eu consegui encontrar aqui uma sniper, e eu quero mostrar pra quem joga de sniper, né, como é que fica aqui os gráficos, mesmo a gente estando com os gráficos aqui, com a pré-definição no mínimo. Então, mirando aqui, vocês podem ver que dá pra enxergar tranquilo, inclusive tem um cara lá no fundo caindo, olha só. Então, mesmo pra quem joga de sniper, dá pra jogar tranquilo, sem problema nenhum. E olha só, subi nesse telhado, só pra gente ter uma ampla visão aqui, ó, de todo o mapa, e vocês podem ver que também baixa um pouco, né, os gráficos. Fica em 49, 48 dos 70, 60 que a gente tava jogando antes. Então, depende muito aonde você tiver do mapa, o que tiver acontecendo, se tem explosão, se não tem, depende muito disso, né, os FPS ali. Mas a princípio vai rodar nessa média de 50, 60, 70 frames, tá, nessa média aí. E como a gente acabou de ver, mesmo ele sendo um PC mais barato, um PC de entrada, dá pra se divertir tranquilo e rodar vários e vários jogos. O segredo é só saber equilibrar os gráficos, e deixar na melhor qualidade pra rodar nesse PCzão aqui. E assim, esses três jogos que eu trouxe de exemplo pra vocês, que eu fiz os testes aqui, são só alguns dos que rodam nesse PC, porque ele roda muitos e muitos outros. E eu trouxe esses especificamente pra usar como termômetro. Por exemplo, o Cold Warzone, ele é um jogo muito mais pesado do que o Minecraft, do que o Fortnite, do que o Valorant. Então, esses jogos mais básicos, mais leves, vão rodar tranquilamente nesse PC aqui. Então, você não precisa nem se preocupar se você vai jogar um jogo mais leve do que esses que eu mostrei, porque vai rodar sim. Beleza? Então, pessoal, espero realmente que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Pra sempre que eu trazer configurações novas, PCs diferentes, você já receber a notificação na hora que sair o vídeo. Então, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima configuração, no próximo PC Gamer completo. Até mais, valeu, falou, tchau, tchau! Agora eu vou voltar aqui a jogar meu Cold Warzone. Bora lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, Obrigado.